Falar em vandalismo, além de todo o problema que os usuários do transporte coletivo em Marília estão enfrentando por conta dessa falta de organização das duas empresas que assumiram pular o serviço, tem o vandalismo arrebentando com pontos de ônibus instalados em vários lugares da cidade. Nós vamos ver na reportagem, mas o problema maior lá, fora o vandalismo, eu acho que é a falta de organização. Solte-lhe. Duas novas empresas passaram a atuar no transporte público da cidade de Marília, mas o velho problema persiste, que é o dos pontos de ônibus. Neste aqui, por exemplo, não há cobertura e nem como a pessoa sentar. É difícil, não tanto por mim, porque eu não sou de Zé Nova, mas sou mais pelo meu marido que o senhor estava aqui. Então ele tem que sentar ali, naquele lugar imundo ali. E quando chove? É na chuva. Neste outro ponto de ônibus, o mato alto está por toda parte. O local está pichado e sem parte da cobertura. Fátima precisa usar o transporte público diariamente e se revolta com a situação. Eles estão muito precários, não tem cobertura, não tem... Se você for para você, no dia de chuva, você não tem como se esconder. Você tem que usar a capa de chuva e ficar esperando ali. E os que têm cobertura estão em mato alto, precário, em condições precárias. Era para ser um ponto de ônibus, e é. Mas olhando assim, é difícil a gente perceber. Até mesmo porque para chegar lá, aqui tem um buraco, eu tenho que pisar. Aqui é puro mato, aqui tem um buraco, ó. Perigoso cair. E quando a pessoa chega aqui, ela percebe, olha só. O sinalizador aqui pegou fogo, está todo queimado. Enfim, e aqui é onde a pessoa deveria ficar, esperando o ônibus, olha só. É aqui que o cidadão que paga os seus impostos fica para acessar o transporte público. Ou seja, é impossível. Para pegar o transporte, ele tem que vir aqui na rua. Como está abandonado, a população também dá um mau exemplo e acaba jogando entulho no local. Nesse outro ponto, não há cobertura e os assentos foram arrancados ou amassados. É um bem público, depredado por vândalos. Este advogado das duas empresas quer assumir o transporte. Diz que a responsabilidade é do poder público. Em verdade, os pontos, eles se encontram na rua. E tudo que se encontra na rua é, no caso, patrimônio público. Então, as empresas, por conta própria, não podem alterar os pontos. É claro que se essa prefeitura passar a dar uma autorização, as empresas vão estudar a viabilização para melhor atender o cidadão. O envolvimento da iniciativa privada dá certo. Veja este ponto no centro da cidade. A cobertura está inteira e os assentos também. Ele é mantido por uma empresa particular, mas é o único na cidade. O que é 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 o que, é o que 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 é. O que é 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 o que é